E aí galera, hoje vamos falar sobre o controlador com fio para Xbox 360, um clássico que ainda continua sendo uma das melhores opções de custo-benefício para quem gosta de jogar no console ou até mesmo no PC. Então, bora conferir minha experiência com esse controle. Para começar, o controle chegou bem antes do prazo, o que já me deixou super satisfeito. Então, se você está com pressa para usar o controle, pode ficar tranquilo com a entrega. O acabamento do controle é excelente, considerando o preço. Ele tem uma pegada perfeita, bem confortável para longas sessões de jogo e os botões são macios e respondem bem. O que mais me impressionou foi que ele não perde em nada para controles de consoles de faixa de preço mais alta. Realmente, o custo-benefício desse controle é imbatível. Testei o controle tanto no Xbox 360 quanto no PC e ele funcionou 100% em ambas as plataformas. A resposta dos botões é rápida e a vibração do controle também é muito boa, ajudando a dar aquela imersão extra nos jogos. Agora, é claro, espero que o controle dure bastante tempo porque a primeira impressão é de que ele vai aguentar bem, mas o tempo de uso vai mostrar isso. Se você está procurando um controle de qualidade, mas não quer gastar muito, esse aqui é a escolha certa. Super recomendo para quem quer um controle que funciona bem, tanto em consoles quanto em PC. E aí? Já usou esse controle? Me conta aqui nos comentários o que achou. E se gostou do review, já deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima!